Fala galera, beleza? Fernandinho aqui. Hoje, tô gravando aqui agora com um gimbal, vou ver se dou certo. É isso aí pessoal, tô meio sumido aqui do canal, vou ver se eu volto com tudo aí. Vou mostrar pra vocês aqui o que que tá rolando na loja, bastante serviço, graças a Deus. Lembrando a todos vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like e é isso aí pessoal, bora lá que eu vou mostrar pra vocês o que que a gente tá com com os projetos meio grande aqui e vou começar filmando aqui pra vocês as RAM, que aqui tem tudo que é tipo, ó, estamos aqui com essa RAM 1500 Classic 2022, essa daqui vai receber o estribo elétrico retrátil nacional e vai receber também o muffler delete. Ela já recebeu já todos os LEDs, essa daqui é uma RAM 3500 Longhorn, essa daqui tá zerada, veio direto da condicionária pra cá, ó, 78 km, 78 km rodado. Top demais, cheirando a novo, ó, zero bala. Essa daqui vai receber o limitador off, limitador off e os codings do farol, é, bip de cinto e alta e milha junto. Ela já recebeu aqui já a quinta roda, ó, recebeu aqui já a quinta roda, ó, recebeu hoje, quinta roda, zerada, é isso aí, ó, uma mexida tá ali, ó, toda desmontada. Aí, ó, aí pessoal, essa daqui é uma RAM 3500 Larame, olha lá, ó, 3500 Larame. Ela tá recebendo a suspensão da Carly Pintop. Essa daqui é a primeira que a gente vai mexer aqui, que vai trocar os fechos de mola traseiro. Esse modelo aqui a gente não fez ainda. Então tá aqui, ó, vamos começar a desmontar a parte frontal ali na frente. Já tá pronta. Aqui tá os amortecedores originais. Tá meio bagunçado aqui que a gente tá na mexida. É, a gente pediu três dias aqui pro cliente, mas faz em dois, o outro dia é mais pra testar e liberar. Fechei o portão aqui que já encerrou o expediente. Falei, agora dá pra mim começar a filmar a caminhonete. Então tá aqui, pessoal. Ó, tá meio escuro aqui, ó. Recebeu as molas Carly, o amortecedor Fox com reservatório. Tá, esse é um 3.25. Esse kit, ele não veio o reforço ali do amortecedor de baixo, aquele que costuma quebrar. Porém, nós reforçamos o original. Não sei se vai dar pra ver aqui que tá meio escuro. Tô sem uma lanterna ali. Então a gente fez o reforço aqui, ó. A gente reforçou a solda do original. Antes de quebrar. Antes de quebrar, a gente já aproveitou pra fazer o reforço dele. Beleza? Soldou por dentro, por fora. Certinho. Rodinha original, já já vou mostrar pra vocês o que vai vir nela. Aí, ó. Ó, que beleza. Pá, tô apanhando um pouco aqui ainda desse gimbal. Mais uma hora eu ainda consigo mexer nela. Ali tá as outras brutas. Tamo com 6 RAM aqui dentro, nesse exato momento. Então tá aqui. Amanhã a gente vai conferir o restante das coisas. Tá tudo certinho, montando. Olha lá. Ali reforçou também. Reforçou também. Vamos remover esse estribão de fora a fora. Bora encaixar aqui, ó. Ó. Estriba nacional. O mais vendido do Brasil. Esse aqui é o da Acetrux. Do nosso parceiro Elias. Então, assim, a gente também vende esses tribos aqui. Ó. Colocou aqui, ó. Long Armor. Também. Tudo certinho. Eu vou ter que ver o que que veio certinho nesse kit. Esse kit aqui, o cliente veio diretamente de São Paulo. Ele assistiu. O cliente assistiu o nosso vídeo aí no canal. E nos procurou. Achou no Instagram. Entrou em contato. Ó, pessoal. Quero mexer com vocês. Ele é do interior de São Paulo. Achei interessante. A gente acha bacana quando o cliente entra em contato de outra cidade. E vem até nós aqui pra poder tá nos prestigiando aí. Pra poder mexer na sua caminhonete. É. Então tá aqui, ó. Aqui a parte traseira já começou a mexer. Beleza. Vai tirar os dois fechos. Tá lá do outro lado. As rodas originais. Bora por uma... Uma ponteirona aqui também. A ponteirona de escape, ó. As lanternas foram removidas pra pintura. Tá na funilaria. Vou dar uma escurecidinha nela. E é isso aí, ó. Aqui não tem mais nada. Só o estribo mesmo. Então não vou mexer mais nela. Essa daqui... Veio pra poder mexer parte de programação. Olha lá, ó. Ah! Voltando no assunto ali, ó. Tô apanhando aqui. Voltando no assunto. O que que ela vai receber? Ela vai receber... Opa! Ela vai receber aqui, ó. Ela vai receber... Essa métode. No aro 17... Com os pneus... 37... Se não me engano, 12,5... No aro 17... General Grabber. É... Já levamos o... Já levamos os pneus... Já levamos os pneus lá pra... Pro pessoal que monta. E vai montar... Os pneus nela já. Já pra poder adiantar essa parte. Amanhã eu só levo... Só levo as rodas originais... Pra retirar o sensor. Passar pras rodas... Método 17... E é isso aí. Então aqui tá... Os outros projetos... Que nem eu já tava falando. Essa daqui veio... Receber a reprogramação. Ela tá aqui também com... Com aro 17 HD, ó. Pneu 37, 12,5... No aro 17, ó. Fica na configuração bacana. E essa daqui não tá erguida nada, ó. Não tem calço nenhum. Tá originalzinha. Porém com os pneus 37. Essa daqui tá original. Com os pneus 35. Veio também receber... A reprogramação. Top demais. E aquela ali... Eu vou deixar pra mostrar depois. Aí pra vocês. Tem muita coisa pra mostrar dela. Ela não tá finalizada ainda. Mas eu vou... Mostrar ali em detalhes. Que tem muita coisa boa ali. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Amanhã eu termino de gravar... Esse vídeo. E já mostro... O conteúdo completo e finalizado aí pra vocês. Então... É isso aí. Já, já. Vou mostrar ela. Fazer a tipa mágica. Fazer assim, ó. E pum. Aí, meus filhos. Já tamo baixando o teto aqui já. Pra colocar os cabelites. O gabarito já tá no jeito. Deixa eu subir aqui com calma. Ó. O gabarito já tá no jeito. O gabarito MS Performance. Já tá no jeito. Alinhadinho certinho. Esse daqui foi... Foi gabaritado certinho na... Ram 3500 Longhorn. E é isso aí, ó. Logo mais eu já... Mostro o resultado aí pra vocês. A gente vai dar uma limpada aqui ainda. Pra poder... Tá fazendo o furo aí. Colocando... Os cabelites... Da Recon. Top demais, ó. Entendeu? Tudo alinhadinho. Certinho no jeito. Já, já. Eu mostro o resultado aí pra vocês. Dela já com os cabelites. Top demais. Aí, pessoal. Aí, finalizada. A Ranzona 3500. Laramie. Aqui, ó. Ela recebeu aqui... Os pneus 37... 12,5 no aro 17. Nas rodas Method. Essa daqui é uma das rodas... Mais vendidas que a gente tem aqui. É bem... Bem top mesmo. Ainda tô dando uma apanhada aqui do gimbal. Então, aqui a suspensão dianteira. Já mostrei... Pra vocês... Pra vocês... Essa suspensão Carly... Carly... Backout. Uma configuração... Top demais. Eu mostrei fora... O fecho de mola. Aqui já tá instalado... Aqui já tá instalado... Olha lá... O fecho... Vou dar um zoom aqui... Olha lá, ó... Carly suspensão... Top demais, cara. Ó... Amortecedor duplo também na parte traseira. Então... Show demais. A frente fez aquele reforço que eu filmei pra vocês. Pega! É... Aqui na parte traseira... Nós... Mandamos pintar aqui também a... A lanterna. Ela aqui é vermelha. Não sei se vocês... Lembram o jeito que ela é. Ah... Tem uma outra caminhonete ali que dá pra mostrar. É... Fez aqui o filmei... E aqui fez a parte preta. As peças originais do cliente já estão... Todas aqui em cima. Menos... O estribo. O estribo é aquele um que vai... De fora a fora. Então, esse aqui não cabe na caçamba. A gente vai mandar de... Transportadora. É... Os cablites... Já estão... 100% instalados. Ó... Os cablites. Tudo no jeito. Certinho. Vou deixar... Vou deixar um take... Vou deixar um take aí no final. Pra poder... Mostrar o gabarito aí pra vocês. É aí, ó. Ó lá. O cablite ligado. Tudo alinhadinho. Certinho. O gabarito foi tirado da... Da... 3.500... Longhorn. Esse cablites aqui é... Da... Da marca... Recon. E ficou... Show de bola. Ó lá. A gente fez os codings nela também. Do DRL. Farol de milha. Se quiser usar o DRL e o farol de milha junto... Vai funcionar. Na hora que empurrar a luz alta... Vai apagar... É... Não vai mais apagar o farol de milha. E é isso aí, pessoal. Só dá mais um 360 graus aqui na caminhete. A parte interna não foi feito nada. Tá... 100%. Foi instalado o estribo elétrico retrátil nacional. E é isso aí. Show de bola. Não tem muito mais o que mostrar. Lembrando a todos vocês que ainda não é inscrito no canal... Se inscreva no canal. Deixa o like. Tamo junto. Muito obrigado a você aí que assistiu até o final. E obrigado aí... Mais uma vez. Tamo junto. Tchau.